Hoje eu acordei determinado, eu acordei determinado a recuperar as criaturas do meu mega zoológico Porque vocês lembram, com muito esforço eu tinha capturado o Galaxy Godzilla Mas ele ficou chamando no portão e a mãe dele adulta gigante apareceu e levou ele embora Quebrou umas partes do meu portão, aí eu fiquei muito triste que isso aconteceu Mas hoje eu acordei determinado a recuperar todas as criaturas do meu zoológico Que no caso era só o Galaxy Godzilla filhote né Ele era a única criatura do meu zoológico Mas hoje eu acordei disposto a encontrar criaturas novas pro meu zoológico Menos o Galaxy Godzilla, porque se eu capturar ele vai vir um Godzilla gigante E vai estourar todos os meus portão e levar embora né Então é melhor a gente caçar, caçar não, capturar outras criaturas Porque minha meta é encher esse zoológico de muitas criaturas raras Então vamos lá para capturar novas criaturas para o nosso zoológico Eu desço a escada diferenciado mesmo, para que descer tudo isso aqui Se eu posso simplesmente pular aqui no buraco E chegar lá embaixo, não é verdade? Você não vai conseguir capturar nenhuma criatura Você duvida? Duvido Quer saber então, além de eu capturar novas criaturas, eu vou caçar um Rex Você não faria isso? Faria sim Faria não Se eu caçar você vai fazer o que? Eu caço você também Nossa, você sabe que é só um jogo né Mas você sabe que é só vida real né Esse Rex está me dando medo? Licencinha tá? E ó, esse aqui é meu laboratório, não tem absolutamente nada E aqui tem a minha cadeira, que se eu sentar eu vou acabar caindo lá embaixo Então é bom ou não? Oxi Até esqueci o que eu ia falar, porque olha esse tempo Fala que esse tempo não está dando medo E eu vou sair para caçar novas criaturas nesse tempo perigoso Mas eu vou mesmo, eu vou, eu tenho coragem, eu tenho coragem, eu tenho coragem Eu acho que, eu não vou não Então vamos sair para caçar né Uh, poxa vida, já está de dia, nossa Como assim, estava aquele tempo tão medonho e agora está de dia Como será que ficou de dia? Você esperou ficar de dia Eu não fiquei esperando ficar de dia Estava de dia, meio de noite né, que estava com aquelas nuvens que estava dando medo de sair para caçar Aí quando eu saí para fora, estava de dia Foi isso que aconteceu, não foi? Não mentiroso, eu vi você esperando Não acreditei nele hein, eu não esperei para ficar de dia Não esperei Vocês acham que eu esperei ficar de dia? Comentem, vocês acham que eu esperei ficar de dia? Sim ou não? Será que eu esperei para ficar de dia? Eu não sei Seu cagueta, não podia falar para eles que eu esperei ficar de dia Você não podia ter contado, agora eles vão pensar que eu sou medroso É, vocês estão ouvindo né Então vamos sair para caçar Já estou aqui preparado, armado até os dentes Para caçar novas criaturas Para o meu zoológico Porque olha o tamanho do meu zoológico Não tem nenhuma criaturinha aqui Ah, e eu acho que eu não vou montar jaulas Eu acho que eu só vou montar jaulas se os bichos for muito perigoso Tipo, se eu capturar um rex, eu vou trancar o rex em jaula Você vai me trancar na jaula? É, não você, vou trancar um rex do jogo na jaula, entendeu? Você não vai Vou sim Não vai Vou sim Não vai Vou sim Vai Não vou Quer dizer, eu... Tá bom, sai Eu vou sim Eu vou trancar em jaula Eu ouvi hein Ouvi o que? Você falando que ia trancar em jaula Não falei não Ciência O rex tem um ouvido poderoso né Mas agora sem mais enrolação Bora sair para caçar Olha o tamanho dos muros do meu zoológico Agora Contemplem Ai, peraí portão Abriu para o lado errado Peraí, 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 peraí Eu estou tentando fazer um momento Um momento tenso E o portão me abre para o lado errado Ai Portão é para você abrir para o outro lado Então abre para aí mesmo Contemplem Essa imensa ilha Cheia De épicas criaturas Loucas Para morarem No meu zoológico Ou não né Que criatura quer morar no zoológico né Nenhuma criatura quer morar no zoológico Isso é fato Por isso que esse zoológico é bem grande Eu vou deixá-las livres Eu só vou trancar em jaula Os godzilla Os bichos carnívoros né Para não caçar os herbívoros Então deixa eu fechar aqui o portão Fecha o portão E o portão fechou Agora Vamos sair para capturar Novas criaturas Eu estou com medo Eu estou morrendo de medo E aproveitando esse momento tenso Que estamos saindo para caçar Novas criaturas Me sigam no Instagram Não se esqueça de me seguir no Instagram Me sigam no Instagram Ó Acompanhem Um dos stories Que eu posto no Instagram Vocês estão vendo alguma coisa? Se vocês não estão vendo Também não estou vendo Vou acender a luz aqui Vamos acordar aí Vamos acordar Está mimindo aqui Olha ele dormindo aqui Olha ele dormindo aqui Apaga tão de bravão nos vídeos E dorme de ursinho Olha que ursinho que ele dorme aqui Está dormindo Acorda aí Rex Oh Rex Rex Olha aí Acordou Ele tira a máscara Ele acorda Sim ele dorme com máscara Para coronavírus Para evitar Ele tem medo de pegar coronavírus Até no sonho Então mano Está na hora de gravar Ah Deixou eu dormir Está na hora de gravar Cara Você tem que gravar Você não gosta Que eu apareça nos seus vídeos Eu não gosto Mas os inscritos gostam E se eles gostam Eu vou fazer o que eles gostam Não é verdade Então bora Bora Vai Vai Vamos gravar Ele fica dando Tanto de bravo nos vídeos E olha aqui Dorme de ursinho Dá meu ursinho E eu sei que vocês já viram Esses stories mil vezes Porque eu só divulgo Esses stories nos meus vídeos Mas se vocês querem ver Novos stories Me sigam lá no Instagram Para ver vários outros stories E o link do meu Instagram Estará na descrição E no primeiro comentário fixado E se vocês já me seguem No Instagram Comentem aí Eu já te sigo no Instagram Que eu quero saber Qual dos meus inscritos Me segue no Instagram Agora vamos pro vídeo Mas vocês entendem né Tem que ter um momento de divulgação É claro Tem que divulgar né É claro Tem que divulgar né Você é chato divulgando as coisas Vocês acham chato Eu divulgar meu Instagramzinho Comentem se vocês acham chato Sim ou não Eles não acham chato Agora sai daqui Porque chato é você Agora vamos Capturar novas criaturas Lá 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 Eu vou Eu vou Caçar agora Caçar não né Capturar novas criaturas Eu vou Eu vou Ai meu Deus Ai ai Como você é burro Eu não sou burro Eu sou desprovido de inteligência É diferente Vale licença Já tô andando Faz um tempão E até agora Não achei nenhuma criaturas Vocês tão vendo aquilo ali É o caçador de godizilas O que que ele tá fazendo ali dormindo Se vocês querem que eu grave um vídeo Caçando O caçador de godizilas Caçando não né Capturando E levando pro meu zoológico Comentem Opa Ele acordou Olha lá ele andando lá Então se vocês querem Que eu faça um vídeo Capturando o caçador de godizilas Comentem aí Olha lá Ele tá indo embora pra floresta Ah eu quero ter ele no meu zoológico É bom que Ah se eu capturar o caçador de godizilas Ai eu vou poder capturar godizilas Porque os godizilas adultos Não vai ter coragem de invadir minha base Porque minha base vai ter Um caçador de godizilas Ah viu Eu não sou tão burro assim Eu sou inteligente Eu que te falei isso Seu mentiroso Falou o que? Pra você capturar O caçador de godizilas Eu não vou mentir não Foi ele que me falou mesmo Agora chega de enrolação Vamos logo Vocês tão ouvindo esse uivo? Rex Você tá ouvindo esse uivo Rex? Eu não tô escutando Você que tá usando o fone Ah é verdade né Você não tá escutando nada do jogo Ai tem licencinha aqui Oxe Onde será que tá vindo esse uivo? Parece que tá vindo do alto Opa É um dark lobo Opa ele olhou pra mim Oi 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 Tá mordendo Oi dark lobo tudo bem? Ele tá parejando Enquanto ele pareja Eu vou dar um tiro e correr Corre 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 Ai 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 eu não tô conseguindo correr Agora corre Corre eu dei um tirinho nele Eu quero domar o dark lobo Agora corre Corre Deixa eu ver se ele tá vindo Cadê ele? Pera aí cadê ele? Dark lobo Cadê ele? Ele não veio atrás de mim Opa Parece que eu vi ele passando ali Cadê? Será que ele Será que ele já tá zonzo por causa do torpor? Porque agora O sedativo que eu estou usando na minha arma É muito forte Cadê ele? Deixa eu procurar Oxe Será que ele tá fugindo? Mas os dark lobo São muito poderosos Eles tem poder E eles são muito fortes Por isso que eu quero ter um deles Ai Ai Corre Corre Ai começou até chover Corre Cadê ele? Olha o tamanho desse lobo Ai ele tá correndo em círculos Ai deixa eu atirar nele Ai atirei Corre agora corre Ali ele ali Será que ele tá me vendo? Ele tá farejando Eu acho que ele não tá me vendo não Opa ele tá vindo pra cá Ai Ai Tô lascado Opa ele tá vindo Ele tá vindo Não Não tem como eu fugir dele Ele é muito rápido Opa Oxe Ele abaixou a cabeça Eu dei dois tiros de torpor nele Ele tá abaixando a cabeça Ué Mas espera aí Os Darks Lobo Costumam andar em Alcateias E esse não tem Alcateia Será que ele foi expulso da Alcateia dele E está sem aonde morar? Por isso que ele quer ficar do meu time? É Pode ser que seja verdade Ou será que ele só tá me distraindo pra Me dar uma mordida Vou tentar montar nele Vamos ver se eu vou conseguir montar nele Opa ele tá andando pra trás Ele não tá deixando eu montar nele Então Ele quer ser da minha Alcateia Só que ele quer tipo direitos iguais Ele não quer Ele quer tipo ser um amigo meu Vocês acham Uma boa ideia eu ter ele como amigo? Eu não sei né Mas eu vou levar ele até minha base Vem Lobo Vamos ver se ele me segue Minha base é por aqui É ele tá me seguindo Opa ele desmaiou Também você atirou nele? É verdade Mas eu não sabia que ele ia ser meu aliado Agora eu vou ter que esperar ele acordar E vou ter que tomar cuidado Com os perigos Porque vocês viram que o caçador de Godzilla Passou lá embaixo né Imagina com Quantas outras criaturas perigosas Não tem aqui E comentem o que vocês acham Vocês acham que eu devo adotar ele realmente? Vocês acham que eu devo confiar nele? Ou será que se eu adotar ele Eu vou acabar sendo caçado? Vai que do nada ele decide me atacar Mas o bom é que ele é um Dark Lobo E os Dark Lobos são muito poderosos Mas comentem Devo adotar ele sim ou não? E você Rex o que você acha? Eu não acho nada Eu não ligo Ele é chato né Então vamos deixar a meta Para o próximo episódio de 10 mil likes Vai Meta de 10 mil likes Mas Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Gostaria do curto e compartilhe Repasse para os amigos Se inscreva no canal se não for inscrito É nóis Ele falou Fui Agora eu tenho que tomar cuidado Para não ser caçado Tomara que não venha nenhuma criatura perigosa aqui Você vai ser caçado Não vou não E você vai viajar Não vou murderer Fui 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 Fui